Nós estamos aqui fazendo outro vídeo, uma palavra uma a outra. Aqui dentro desse papinho meu tem três palavras. Aí eu vou tirar assim e vou tirar tudo em cima. Tá maravilhoso. Morango. Morango, amarelo, chato, não sei não. Um ponto pra mim. Um ponto pra mim. É o filho. E um ponto pra mim. O pai deu um pulo. Não, Alice. É eu. Eu não conheço. Não, Alice. Alice. Não entende o sonho, não. Aquele negócio lá tá perigando como chiclete, eu esqueci a música. Vamos buscar. Uau, tô bom. Carro. Já tô ficando todo tempo. Como chama que é o camarão amarelo, ó? Já sei. Camaro amarelo. A gente esquece o começo. Não entende o carro, não tem o teto. E se ficar comigo é o que eu gosto. Tá bom, hein? Índio. Gente, não fala o gente é do índio. Gente, índio, índio. Eu tô ficando com o índio, eu não sei não, não. Não sabe. Não sei não. Bandeira. Gente. Ah, sacode a bandeira. Aquele negócio do patatinho, patata. A bandeira é na fã. Não, é assim. O chapéu pega o fogo. Imagina o sinal. Sacode, 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 sacode. A bandeira é emocional. Não, qual é a foto? Foi a minha, já falei. Não, mas eu conheci. O chapéu pega o fogo. Macha, candada, cabeça de papel. Eu quero baixar direito. Vai prestar por cartão. O cartão pega o fogo. O pai tem o sinal. Sacode, sacode. A pança, apaga a pança, pôr o bê. Não, mas eu não. Mãe, agora sou eu. Mãe, não fale não, mãe. Chutar não. Isso aqui é pra ver quem cai a ponta. Mãe, meu Deus, você tá juntando por cima. Coração. Gente. Gente, você é só com amor, com essa. Não sei nada. Tô pensando. Coração, junto. Mãe, falta três, quatro. Tia. Tia. Eu sou eu. Tem mais três, hein? Fudeu. Brasil. Brasil. É... Brasil. Aquela, é... Brasil de novo? É. Não, não foi. Hum. Eu sei. É aquela... Brasil, é... Brasil. Gente, socorro. Eu sei. Eu falei antes no vídeo interior. Que que eu disse? Eu disse... Anta-erior. Eu disse anterior, mãe. Mãe. Não sabe. Não sabe. Gente, agora já tá saindo. Um não. Dois. Amarela. Um não. Tinta. O cabelo dois. É, do brilho. É, amarelo. É, do. O cabelo dois. Gente, eu conheço a música com a merda, mas é muito lindo A última Turutum 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 Café Gente Não Acabou, pessoal Então nós nos abrimos com catete Então, eu acho que eu vennei outro Eu Fidel Estou bem, eu posso acertar Peraí gente, nós vamos来ar porque nós não acertamos O que é isso? 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 O que é isso?